Adalto Cesar Black, Shai, muito arrogante, Tombo, o Tombo vai ser grande de Citilha. Falando no Shai, olha só essa matéria aqui, a Lili falou que vai repensar antes de fazer algumas brincadeiras com o Shai, porque o Shai tem se demonstrado um pouco incomodado com algumas brincadeiras dos crias, principalmente do Tomzão, que fala que ele, segundo o Shai, o Tomzão fala que ele não sabe falar português direito, então o Shai tem se demonstrado ali incomodado com algumas brincadeiras. E a Lili falou o seguinte para ele, agora eu vou me cautelar mais no que vou brincar com você, vai ter mais cautela ao brincar com ele. Olha isso daqui, após Shai e Tomzão protagonizarem uma discussão acalorada sobre brincadeiras em A Fazenda 15, o pai oleiro tentou falar com Lili sobre o ocorrido, e o daniano voltou a reclamar de Tomzão, supostamente ter rido de Shai enquanto ele lia algo. Acho muito legal vocês me corrigindo, me ajudando a ler as palavras, só que uma atitude que ele fez me magoou, disse o Shai. E a Lili, e tá tudo bem. Calma aí. E tá tudo bem, mas a gente fica preocupado, porque hoje foi com ele, e amanhã pode ser com a gente. A intenção dele não foi te diminuir, disse a Lili. Aí o Shai retrocou que falaram que o seu jeito de falar era embolado. Aí a Lili defendeu. A gente fala isso quando a pessoa fala nada com nada. O Yuri fala isso direto com a Jaqueline, e ela não fala outra língua. Nunca foi no ponto que ele queria atingir você, disse a Lili aqui, passando um pano aqui para o Tomzão, né? Para o chefe delas, né? Dos crias. Shai apontou que Lili sentou e conversou com ele, diferente de Tomzão. Aí a Lili, amigo, cada um é cada um. Cada um do nosso grupo tem um pensamento diferente. Aí o Shai, fui lá resolver uma situação que acho que não precisava, dentro de casa, de virar a casa um para o outro. Aí a Lili, agora vou me cautelar um pouco mais no que eu vou brincar com você, porque amanhã ou depois você pode vir e jogar algo na dinâmica que nem eu estava sabendo. Aí o Shai, tem coisas que a gente sabe, o que tem que brincar ou não. Aí a Lili, amigo, cada um é cada um. Eu sempre fui brincalhona. Se você brinca, você tem que aguentar a brincadeira. Disse aí a Lili, então, sobre o Shai, os dois ali acabando tendo essa leve discussão ali por conta dos problemas ali que o Shai tem apontado, nas brincadeiras problemáticas que o Shai tem apontado ali no Tomzão. Então, depois...